Música Salve galera, Douglas Panetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, estamos aqui no porto, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que faz as entregas e se compensa tá fazendo as entregas aqui, tá? A gente tá falando da temporada de número 15, beleza? Apareceu aqui novos eventos e tudo mais Eu vou mostrar, não sei se vocês já estão sabendo que dá pra evoluir o passe aqui através desta caixa aqui de analgésico, tá vendo? Não há nada mais cansativo do que enfrentar um zumbi agressivo, precisamos de apoio moral, beleza? Então tem aqui, são duas caixas a cada 24 horas que aparece aqui pra gente poder estar utilizando E pra você poder estar craftando essa caixa, você pode estar encontrando ela lá naquele evento lá do celeiro da fazenda, né? Que é da temporada também Ou você pode produzir ela aqui, ela vai pedir cola e plástico, tá? Ó, dois fragmentos de cola e um tubo de plástico, beleza? Aí vai produzir essa caixa aqui e você vai precisar dessa berita da bruxa Berita da bruxa você consegue, ah, dá pra fazer coleta automática com ração também no evento Eu tô fazendo esses procedimentos aí pra poder estar pegando bastante dessas recompensas, tá? E aqui você vai precisar de uma caixa e 10 dessa beritinha aqui pra poder estar produzindo uma caixa, certo? Então vamos produzir quatro caixas aqui e vamos fazer uma entrega lá, ó Vamos colocar aqui, beleza? Vamos ver, eu tô no nível do passe aqui, ó Deixa eu ver Tô no nível 34 do passe E falta 40 pontos ali pra eu poder estar acessando, certo? Vamos colocar aqui todas as caixas então, beleza? Deu 30 pontos, tá vendo aquela estrelinha ali? Ali é do passe, deu 30 pontos do passe E 24 pontos pra gente poder estar conseguindo aqui com o Jake, tá? Eu tô no nível 29 de entregas Pra falar nisso eu tenho que focar nas entregas aqui Eu acabo esquecendo o material e não faço a entrega Só que é o seguinte, como eu tô gravando uma videozera bacana aqui pra vocês aqui, tá? Eu vou selecionar todas essas caixas que tem embaixo, branca, que é pagas com moedas Isso vai aumentar muito e vou adicionar o seguro também, tá? Vamos colocar aqui, ó 352 moedas que eu adquiri no passe, tá? Vamos lá Vamos gastar todas essas moedinhas aqui 60, pode ver que agora foi pra 70 pontos do passe E 72 ali na parte da entrega Pra não ter nenhum perigo eu vou adicionar aqui o seguro, tá? Então eu já estou com o nível máximo aqui Todas as caixas liberadas Agora vamos colocar iniciar pra ver a premiação que vai vir, tá galera? Vamos colocar aqui Estamos passando por um conflito barulento entre bêbados Vamos tentar separar a briga Vamos ver A primeira opção é que vem prêmio ou perde prêmio, tá? Então a gente ganhou 5 garrafas de água aqui Não, nada interessante, né? Paramos em um estacionamento de trailers Vamos procurar algo de valor por aqui Buscar nos trailers Vamos ver aqui Ó, 50 tampinhas Veio aqui nessa caixa Tá, vamos colocar em seguinte Será que terá... Teve mais uma parada Você vê as barracas de acampamento abandonado Pode haver mantimentos lá, hein? Vamos ver Ó, uns 3 panos É, meio fraquinho aqui a premiação Mas tudo bem Vamos clicar em concluir E aceitar a próxima missão aqui, ó Certo? O passe a gente já evoluiu um pouco mais Deixa só eu clicar aqui no baú Pra ver se eu tenho mais coisas E vamos pra lá Ver se dá pra gente produzir mais uma caixa aqui, tá? Esse aqui Opa Vai lá 2 3 Mais uma O ruim desse daqui, cara Que gasta bastante dessa birita ali E essa birita A gente precisa estar utilizando lá Pra evoluir Os mantimentos, né? Vamos colocar aqui elas de novo Vamos adquirir mais 20 moedas Vou colocar tudo aqui, galera Vou mostrar pra vocês aqui As premiação todo, tá? Ó, 190 Ficou Vamos iniciar a caravana Partiu Mais 50 tampinhas Droppou aqui, tá? Provavelmente também Eu acho que Será que eu pego uma caixa lá da grua? Enfrentar os soldados Vamos clicar aqui O garoto Veio logo a granada, hein? Poderia ter vindo umas 2, 3 Mas tá bom Veio a granadinha Dessa vez não teve mais Nenhum outro Outro obstáculo, tá? E agora essas caixas aqui Ela vai aparecer Depois de 24 horas Então sempre faça ali Deixa eu ver 55 evoluiu aqui quase Se for possível, né? Se você tiver Bastante itens Dá pra você conseguir Desta maneira, tá? Então a gente conseguiu aqui A premiação As ecopensas agora Vão ser entregues Lá pra gente Muito bom Já ganhei 50 moedas também Perfeito Tamo junto, beleza, galera? Então esse foi o vídeo aqui Mostrando pra vocês Como que funciona As entregas aqui do porto Essas outras caixas Ela só vai aumentar A sua experiência ali Com o Jake, tá? As que vai aumentar No passe Essas outras aqui Beleza, galera? Então se gostou Deixe sua avaliação no vídeo Se é novo no canal Se inscreva Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza? Vale lembrar que na descrição Tem o link dos grupos Pra você poder estar interagindo Um grande abraço E fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.